Gente, ó, pra vocês verem a diferença do tamanho, esse aqui, ó, que eu já tinha, que eu paguei 20 reais, e esse é o que eu comprei, que eu paguei 4,39 euros, que dá 20 reais, quase 20, ou mais, não sei, por aí, mas é bem maior. Gente, esse lenço, 1 euro, que dá o que? 5 reais, é muito barato, quase 5 reais, nem 5 reais, é muito barato, se desse, aqui também, ó, foi 20 reais, olha o que eu já tenho, que eu paguei 30, de 200 ml, esse é de 500, ou seja, eu paguei mais barato do menorzinho. Esse creme foi 2,50, que dá uns 9 reais, quase 10, lá é muito caro, se desse, ó, gente, eu queria levar tanta coisa, mas não dá. Gente, pra quem tá perguntando sobre os perfumes da loja que eu divulguei, eles não são originais, tá, é 30 reais, não é original, é uma réplica melhorada, mas não é original. A gente pobre sofre, né, compramos um kiwi no supermercado, que ele tá me gritando no supermercado, ó, o kiwi tá barato, peguei 4, né, a gente comeu, porque a fruta aqui é muito cara. Tudo é caro. Peguei 4, nem vi o preço, chegando aqui já de olho na notinha, 70 centavos cada um. Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi. Meu Deus. Tira a mão, meu Deus. O que que é isso? O seu tá pior que o meu, velho. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Meu apê. Aqui é a porta. Acabou. Chegou. A cozinha. Gente. Gente. A gente pagou só 12 reais em 4 kiwi. Gente, meu cabelo tá muito sujo. Nossa, parece que eu tô com fiojo, tanto tá coçando. Vem pra lá, velho, é difícil aqui, viu? Nossa senhora. É triste a dor do parto. Ô, bichinha lazarenta, se eu pudesse andar só de chinelo. Por isso que eu ando só de chinelo. Nossa, meu didinho tá tudo assado aqui no canto. Meu Deus. Que dor. Esse plástico é um caralho. Olha aqui, meu pé. Já tá dando até boia, já. Olha aqui. Olha aqui.